Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Planeta de Livros apresentam Minha Essência. Resgate sua verdadeira essência e tenha uma vida com propósitos. De Tiago Brado. Narrado por Lucas Miyaguzuku. Prefácio. A arte de essencializar. O título deste livro poderia ser Confissões de um Jovem Compositor Cristão. Tiago nos mostra aqui sua alma nua e crua e revela segredos íntimos dos bastidores de sua vida como pregador itinerante. Quem ouve suas inspiradas canções não imagina que o canteiro dessas flores precisa da terra do amor, mas também da chuva do humor e até mesmo da água da dor. São melodias surpreendentes, grudadas em letras que tocam o coração tanto do simples quanto do doutor. Ouça estes relatos do cotidiano e entenderá quais são os ingredientes dessa inspiração. O brado musical do Tiago já tem espaço cativo na alma do povo, desde os mais jovens aos que acumulam três doses de juventude. Percebi que havia algo diferente na vida e na obra desse jovem talento na primeira vez em que ouvi Minha Essência. A simplicidade desse poema bíblico em canção esconde uma complexidade que não combina com a irreverência juvenil do autor. Normalmente a vida nos ensina a jogar fora os excessos e permanecer somente com o essencial. Muitos, porém, descobrem essa química tarde demais, quando a irmã doença ou a prima morte ameaçam roubar todos os tesouros da terra e nos deixar diante do único necessário que nos abre a porta do céu. Olhamos para trás e nos perguntamos, será que eu poderia ter amado mais? Poderia ter comido menos? Poderia ter rezado mais? Poderia ter acumulado menos? O menos é mais. Tiago vive e canta essa fórmula de felicidade. Sua música é unicamente a roupa de suas vivências. Ele entendeu a arte de essencializar e descobrir pérolas no misterioso território sagrado do silêncio. Depois de calar, ele colhe seu brado e é generoso em partilhar essa dádiva de mil maneiras. Pode ser um livro, um show, uma pregação, uma canção. Quem ficou quieto no colo de Deus sai dali com o perfume do céu e leva essa essência por onde passa. Este livro é somente mais uma forma genial de exalar esse cheiro sagrado. Simples assim. Padre Joãozinho, Sagrado Coração de Jesus. Teólogo e Comunicador Somente o essencial é capaz de tocar a alma. Introdução Minha essência é um livro simples. Como deve ser? Não dá para enfeitar e ser simples. Chique e simples. Pomposo e simples. Somente o essencial é capaz de tocar a alma e convencer. Bom, se você conhece o meu trabalho, talvez tenha se interessado por este livro por imaginar ser uma autobiografia ou um relato sobre minha música citada, minha essência. Quem sabe até mesmo um suposto livro de autoajuda? De repente seria mais uma fábula? Eis a questão. Não consigo saber o que ele de fato é. Talvez um pouco de tudo isso. Este livro nasceu no meu coração bem antes de O Monge e a Coruja. Ao menos o projeto dele, pois apenas comecei a escrevê-lo quando um alerta me saltou aos olhos. Moro em uma cidade relativamente pequena se comparada com grandes polos, que não chega a 100 mil habitantes. Infelizmente, o alerta do essenciômetro soou quando em apenas uma semana cinco suicídios foram registrados. Eu me assustei com essa informação e resolvi buscar ajuda e inspiração do céu. Era hora de nascer minha essência, o livro. Ele pode não salvar a humanidade, mas confesso que, no fundo, essa é a minha vontade. Em apenas seis anos de estrada, já presenciei muita coisa. Conheci realidades, culturas e povos distintos. A única regra existente em todos os lugares, e o que percebi em todas as pessoas que conheci, é que algumas exalam a essência do céu. Outras não. As que vivem uma vida essencial são equilibradas, têm motivação, são felizes e otimistas. Sofrem como todos os outros, mas são fortes para a batalha da vida. Os que não vivem essencialmente são pessoas tristes, amargas, egoístas e com tantos outros adjetivos que combinam exatamente com sua situação. Afinal, sem essência não se pode viver bem. Nessas poucas páginas, desejo expressar um pouco de tudo que para mim é essencial e que eu realmente acredito valer a pena. Um detalhe muito importante é que todos temos a essência. Só precisamos permitir que ela volte a ser sentida. Não é possível exalar um bom perfume quando se está coberto de lama. Vamos voltar à nossa essência? Espero que você aceite. Boa viagem. Estamos juntos nessa. Capítulo 1 A Essência Não tem como não amar quem oferece o seu melhor. Você já parou para pensar no sentido da palavra essência? Vem do latim essentia e significa aquilo que é o mais básico, o mais central à existência. Pronto. É isso. O básico. O foco. A raiz. O centro. O simples. Não basta ser básico. Tem que ser o mais básico. Não adianta ser central. Tem que ser o mais central. Enquanto não formos descomplicados, não seremos essenciais. Eu me lembro bem de quando fiz um dos meus primeiros encontros de oração. Foi durante um fim de semana em um centro de formação na vila rural de minha cidade. Quando cheguei por gostar de música, logo imaginei que seria como os outros, com uma banda e vários instrumentos. Que seriam som bacana e músicas bonitas. Nessa época eu já tocava guitarra. Mas quando o encontro começou, veio a decepção. Havia somente um senhor com um teclado surrado e antigo. Ele cantava canções da época do Guaraná de Rolha e que eram pouco elaboradas musicalmente falando. O som não era bom e ele não cantava lá aquelas coisas. Pensei. Lascou. Perdi o final de semana. Acontece que eu ainda não sabia nada sobre essência. Eu buscava ter o que os meus olhos apreciavam, desejava o esterno, a casca. Mal sabia eu que, naquele mesmo dia, faria uma linda experiência com Deus ao som de canções simples. Tinha um senhor que cantava e tocava de maneira muito simples, mas que tinha essência, exatamente por ser simples. Temos o feio costume de julgar pela aparência. De rotular as pessoas e as coisas pelo que vemos, achamos e imaginamos sem nem darmos a oportunidade de sermos convencidos do contrário. E vamos logo discorrendo nossas análises. Talvez você já tenha sentido aversão a uma pessoa em especial e hoje essa mesma pessoa pode ser seu melhor amigo. Ou até mesmo alguém que você escolheu para viver a seu lado. Só conhecemos a essência quando tocamos a existência do outro. Quando ficamos somente na superfície, corremos o risco de nunca aprofundarmos nossas relações. Se isso não acontecer, pode chegar um dia em que olharemos ao nosso redor e não haverá ninguém lá. Se alguém pergunta as especificações de um automóvel e a resposta é que o carro é básico, significa que ele não tem ar-condicionado, travas e vidros elétricos e também não tem direção hidráulica, correto? Qual a diferença deste para um carro completo? O completo tem tudo o que o básico não tem. Ainda assim, o veículo com mais opcionais também tem a essência do básico. Apenas oferece algo a mais. Podemos ter mais características. O que não podemos é perder as principais. Se o carro completo com ar, travas, vidros elétricos e direção hidráulica não tivesse o motor, ele não teria o básico, não teria a essência. Portanto, suas qualidades excedentes seriam insignificantes. Ninguém compraria um carro sem motor se a intenção fosse usá-lo para se locomover. Nesse caso, é melhor ter o básico, pois ele anda sozinho, sem motor, só empurrando. Até quando levaremos empurrões da vida? Sabemos que não estamos fazendo o certo e, mesmo assim, continuamos com as frescuras que só fogem do necessário e não geram resultado. A velha mania de enfeitar o rabo do pavão ainda é nossa companheira? Se está tudo claro, basta fazer o que tem que ser feito. Eu costumo ser prático e direto em minhas decisões. Não tenho muita paciência para a enrolação e confesso que isso já me custou um pouco. Pequei muitas vezes por não saber como falar, mas o que foi dito deveria ser dito, pois era verdade. E quando, por medo, receei não ser aceito ou magoar alguém, deixei de ser eu mesmo para usar uma máscara. Aconteceu o inevitável. No fim das contas, o resultado não veio. A culpa passou a ser minha e ainda fiquei sozinho porque não transmiti confiança. Sinceridade significa sem cera, sem máscara. A sinceridade é o único caminho para a verdade, e máscara tem tudo a ver com mentira. Você já ouviu a expressão duas caras? Provavelmente o sujeito que é chamado assim andou mentindo um pouco, usando máscaras e não foi sincero. Quando falamos em essência, também lembramos de algo que remete à fragrância, cheiro, perfume. Você provavelmente já abraçou uma pessoa perfumada, cheirosa. Portanto, deve ter sentido ainda depois do abraço o cheiro que impregnou no tecido de sua roupa ou em sua pele. Do mesmo modo, se também já abraçou uma pessoa mal cheirosa, no popular, fedida, levou consigo a lembrança desagradável do abraço. O que estamos oferecendo para as pessoas? Um perfume agradável ou desagradável? Se formos sinceros, verdadeiros, e se voltarmos à nossa essência, a que nos foi dada por Deus, com certeza cada vez mais pessoas desejarão não sair de nossa presença após nos conhecerem, pois sentirão um perfume bom. Isso pode ser comprovado pela vida das pessoas queridas. Aquelas personalidades admiradas por todos, sabe? O tiozinho do algodão doce, o zelador do colégio, aquele padre caridoso, a vovó que ama fazer quitudes para agradar os netinhos, enfim, pessoas que sem esperar nada em troca oferecem o seu melhor. E sobre isso também há uma regra comum. Não é possível não amar quem oferece o seu melhor. Se não estão te amando, pode ser que você não esteja oferecendo o seu melhor. Nada e ninguém resiste ao amor. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.